No Brasil, entre 1980 e 2010, cerca de 90 mil mulheres foram assassinadas. O estudo realizado pelo Instituto Sangare, divulgou o mapa da violência de 2012. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o sétimo país com o maior número de mulheres assassinadas. Uma triste realidade que cresce a cada ano. Paranaguá ainda registra índices elevados de violência contra a mulher. Até 25 de novembro deste ano, foram registrados 563 casos, entre eles, 3 homicídios. Foi verificado, nesse decorrer de 2013, que os casos aumentaram bastante. Mais que dobraram. Acreditamos que também não tenha um aumento tanto dos casos, mas um aumento da procura das vítimas, das denúncias, da procura da vítima pelo auxílio da polícia. Então, realmente, este ano estamos beirando 560 casos, já somente este ano. Várias ações para promover os direitos da mulher são conduzidas no Brasil. Uma série de medidas de proteção vem sendo empregadas, como a Lei Maria da Penha. Mas ainda há muito o que fazer. Paranaguá não possui uma delegacia da mulher, e sim um espaço na primeira SDP, onde as mulheres, que são vítimas de ameaça ou violência, são atendidas por uma policial civil. Na verdade, nós não temos uma delegacia específica para a mulher. Nós temos um departamento dentro da unidade, da primeira SDP, que conta com uma servidora que já há 13 anos trabalha nos casos envolvendo violência contra a mulher. A mulher mesmo já trabalha há mais tempo do que a própria existência da Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é mais recente. O nosso trabalho é dar apoio a essas vítimas. A partir do momento que ela vem, relata o ocorrido, se for uma situação de flagrante delito, o agressor é imediatamente preso. E quando não é uma situação de flagrante, é instaurado um inquérito policial, onde vai ser apurado os fatos narrados pela vítima, e será encaminhado ao Poder Judiciário, de imediato, assim que ela se apresenta na delegacia, um pedido de medidas protetivas para garantir a sua segurança. O Judiciário, então, defere esse pedido, na maioria das vezes, e ela fica salvaguardada contra a agressão praticada pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelo seu pai, pelo seu filho, ou por qualquer que coabite com ela na mesma residência, são casos atendidos pela Lei Maria da Penha. Há outras violências praticadas com a mulher, como crimes de estupro, em que o agressor não é pessoa conhecida e nem de convívio com a vítima, que também são caracterizados como violência mulher, porém, fora da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha prevê a criação de um centro de referência, com psicólogos, que devem abrigar as mulheres que são ameaçadas. Este centro é uma das reivindicações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Hoje, as vítimas que precisam ir ao Instituto Médico Legal, são atendidas por um homem, o que é motivo de constrangimento para elas. Nossa estrutura não é suficientemente para dar aquele atendimento que o caso requer. Para tanto, o Departamento da Polícia Civil estará convidando o município de Paranaguá a firmar um convênio onde psicólogos do município serão treinados por profissionais da Polícia Civil para dar esse atendimento, tanto à mulher quanto à criança que é vítima de violência. Então, realmente, nós precisamos de profissionais nas áreas de psicologia, de assistência social, para dar um suporte a essa vítima que sofre essas agressões. O delegado de Polícia, Dr. Ítalo Sega, orienta as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica, que formalizem o boletim de ocorrência. Se, por um lado, a gente fica preocupado com o grande número de ocorrências registradas este ano, por outro lado, existe uma satisfação de saber que a mulher está cada vez mais vindo até a delegacia para denunciar esses abusos e essas violências que são cometidas contra ela.